Bom, a quinta-feira foi tensa nos mercados mundiais, com o Ibovespa fechando no pior patamar em 20 meses. Sami Dana. Foi um dia tenso nas bolsas mundiais. O Ibovespa chegou a tocar nos 95 mil pontos, o que não acontecia desde outubro de 2020. Se recuperou um pouco, mas fechou ainda assim no pior patamar em 20 meses. Nesse movimento, acompanhou as bolsas americanas. O índice Dow Jones, a bolsa de Nova York, fechou em queda de 0,46%. O SP500, das 500 maiores, caiu 0,30%. E a Nasdaq, das ações de tecnologia, terminou o dia praticamente estável, subindo 0,03%. Esses números não dão conta do que foi realmente o pregão de ontem. A Nasdaq e o SP500 chegaram a cair quase 2%, se recuperando com a migração dos investidores para papéis voltados para o longo prazo. Dois fatores pesaram bem no dia. O primeiro fator se refere à inflação americana. O CPI, que é o índice oficial do país, divulgado na quarta-feira, bateu 9,1% no acumulado de 12 meses. Isso é o maior patamar em 41 anos. Número que reforçou a percepção de que os juros americanos devem subir 1 ponto percentual no final do mês para conter a alta dos preços. Para completar, tivemos balanços mais fracos dos bancos e pedidos de seguro-desemprego acima do esperado. Dados que sugerem que a economia americana está mais fraca, aumentando o risco de uma recessão. Por aqui, também pesou a queda nos preços das commodities no mercado internacional. O petróleo e o minério de ferro fecharam abaixo dos 100 dólares. Com isso, as ações da Petrobras e da Vale, as duas de maior peso no Ibovespa, caíram bem. Menos 2,69% no caso da estatal e 6,66% no caso da Vale. E ainda, há as previsões de piora nas contas públicas com um novo pacote de gastos do governo. Nesta quinta, o banco Goldman Sachs alertou que o impacto negativo deve durar além do final do ano, já que os gastos dificilmente serão revertidos. Notícias ruins de fora, percepções ruins. Por aqui, não teve jeito. O Ibovespa caiu. Porém, nada como um dia após o outro. Hoje é sexta-feira e, quem sabe, retomamos o caminho de crescimento do Ibovespa. Boa sexta-feira a todos e bons investimentos.